Hoje gostaria de apresentar pra vocês da cinza da guerra, a paragem dourada. Uma cinza que faz com que você bloqueia com o escudo e ainda quebra a postura do inimigo, facilitando com que você cause um crítico nele e você pode aproveitar com alguma build de crítico para fazer vantagem com essa cinza. Então sejam todos bem-vindos a mais um vídeo do canal do Nenco de Elden Ring. Nesse vídeo eu vou apresentar pra vocês onde que pega essa cinza e também a gameplay dela com algumas dicas aí, beleza? Lembrando que eu já tenho todas essas cinzas aqui no canal, como é que faz pra usar essas cinzas de escudo. Se você não conhece essas outras cinzas de escudo, bem interessante, cara, vou deixar aí nos cards pra vocês, tá bem? Principalmente quando você usa build de escudo, porque dependendo da situação, algumas builds de cinza de guerra podem ser mais interessantes do que outras, né? Por exemplo, essa aqui é a que eu mais uso, que é a anulabilidade do escudo pra gente usar a espada mais escudo. Então, qualquer um, caso você não conheça, tá nos cards, fechou? Então bora lá. Lembra aqui, ó, a paragem barricada. Não, essa aqui não, né? A paragem dourada. Realiza o encantamento da terra e balança o escudo para desviar ataques inimigos e quebrar suas posturas eficazes, mesmo a uma pequena distância. Então ela é uma cinza de escudo. Vamos sentar aqui, né, na graça e equipar a cinza dourada, a paragem dourada, né? Aqui o problema, né, é que você tem que decorar o time, não... Esses caras de lança ali eu tô apanhando pra caramba no quesito tempo com eles, viu? Eu vou só mostrar aqui com essa galera aqui que ele não apara escudo, né, e aqueles rombados ali ataca com escudo. Ó, vou deixar eles causarem dano em mim. Então bora lá, ó. Ó, viu como tô ruim pra caramba? Ó, gosta. Uma hora eu acerto, galera. Confia, confia no nem. Aí, ó, acertei. E dou um ataque crítico nele. E olha só, recuperei vida, cês viram? Vamos fazer de novo, vamos fazer de novo. Fica aí, cara. Nossa, errei. Nossa senhora, que desastre. O cara me mata, mas eu não arranco a espada dele, não. Gente, mas como é ruim. Como o nem é ruim. Precuperar a vida aqui? Ah, que bosta, cara. Pô, mas toda hora aí tem um tempo também, velho. Nossa senhora, vou ter que passar um dia treinando pra fazer o vídeo, não é possível. É muito ruim, velho. É muito ruim. É imune, cara. Eu tô achando que esse cara é imune, só pode. Acertei. Pronto. Ó, recuperando vida ali, ó. O que que aconteceu? Aqui eu estou com o equipamento, né? Adaga de assassinos carmesim, que além dos de shield que eu vou deixar aí nos cards, vou deixar essa aqui, ó. Então, qualquer coisa que você vê assim, ah, acertou o crítico, aumentou o dano de crítico e tal, você pode usar com essa daqui, que é bem interessante. No geral, o benefício desse escudo, essa aparagem, seria essa. Você usar, né, vantagens de militar com os inimigos, por eles seriam, né, só dá pra você aparar esses inimigos. Os inimigos medem aí, os inimigos gigante, por exemplo, já é outros 500. Cara, acho que nem existe aparagem gigante. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Mas a gente vai aqui testando aqui pra ciência. Ó, pelo que parece... Ah, pelo menos eu não tenho queda com o gigante, mas aí não seria uma das melhores opções, né? O dano ainda vem, ó. Vamos lá, pulou. É, ó, cai ainda, né? Nossa senhora. Gigante é mais vesgo que eu também. Acho que dependendo do golpe, você não perde a postura, né? Alguns golpes você não perde a postura, e ainda mais que é uma animação rápida que tem, né? Nessa... Aqui, ó, esse aqui, ó, bombeio. Olha lá, esse aqui eu não perco a postura. Tá vendo? Mas aí eu já não acho que é uma das melhores opções, não, tá, galera? Então agora eu vou mostrar pra vocês qual é a localização pra você pegar essa aparagem dourada, né? Mas antes, não esqueça, deixa aquela moral com o seu like, a sua inscrição, se possível, compartilhar, né, galera? Pra alguns jogadores aí, nos seus grupos, pra eles conhecerem o canal. Ou esse vídeo, algum outro vídeo que você curte aqui, beleza? Então é isso, fica aí com a localização e fui! Então é isso, fica aí com a localização. E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau.